Chega um pouquinho pra trás Bom, diretamente de Marobá, vamos contar, conversar com o cantor aqui, Álvaro Oi? Álvaro, só um minutinho, Álvaro, beleza, pro lado de cá, Álvaro, encostado aqui, por favor Geovane, já tá ligado, beleza? Vou falar pra você agora Álvaro, tudo bem? Meu nome é Geovane Braga, o nosso canal é Geovane Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscrevam no canal Como é que tá? Nós estamos enquadrados aqui, ó, imagina Estamos enquadrados? Você consegue ver aí se tá enquadrado os dois? Aqui, Álvaro, é tudo assim, nosso canal é Geovane Braga TV Eu tô impressionado com o seu talento Tava ouvindo Como você é talentoso, você é daqui do Espírito Santo Eu vou deixar meu cartão com você, é o Geovane Braga TV Compartilhe e se inscreva Me diga uma coisa, da onde que você nasceu, por favor? Rapaz, eu sou Capixaba Eu nasci em Cachoeira de Itapemirim E hoje moro em São Paulo, já tô na luta há muitos anos, né? E a gente tá tentando inovar, sempre trazer algo novo pra música, pro mercado E também representar o Espírito Santo pra fora do Brasil Pra fora do Estado, né? Fico muito feliz com toda... Todas as pessoas que tão apoiando o projeto, entendeu? Incentivando, Alvaro Nobre já tem 20 anos de carreira E a gente acabou de lançar uma música nova Chama Primeiro da Fila A música tá indo muito bem em todas as mídias Fico muito feliz com tudo que vem acontecendo E tá aqui em Marobá hoje, Presidente Quente, que é uma terra que eu amo É muito gratificante, tô muito feliz de estar aqui E a gente entrega, né, cara? A gente tenta fazer o máximo que pode Quantos anos você tem de carreira? 20 anos já, velho Desculpa a indiscrição, você tem quantos anos? Eu nasci em 89 Mas comecei desde novinho A carreira sertaneja tem 6 anos Eu comecei tocando guitarra, né? Nascido em Cachoeiro, agora a gente tá morando em São Paulo na luta Quais são as expectativas desse mundo tão concorrido Pra você fazer sucesso nacional e levar esse talento que você tem? A nossa expectativa é sempre fazer o que a gente ama, né? Fazer com o coração, né? A entrega, né? Porque o sucesso é uma consequência, né? E a gente que faz por amor, né? A gente faz com a verdade, né? Então a minha expectativa é ir galgando dia após dia Lançamentos, junto com os parceiros, com a minha agência Com o digital, cuidando disso mesmo E devagarzinho a gente vai chegando, né? Não adianta querer do dia pra noite, que tem que viver o processo Você mora hoje em São Paulo, é isso? Moro em São Paulo, capital Como é que tá a agenda de show em São Paulo? Nossa, tá bem estourado Terça-feira eu já tô indo A gente faz Café Della Musique agora no Guarujá Na sábado, na sexta-feira também a gente tem show no Guarujá Na próxima semana também tem quatro shows E eu volto pra fazer o carnaval no Espírito Santo Aí você vai fazer o carnaval aqui no Espírito Santo? Provavelmente, provavelmente Já saíram algumas datas E a gente vai fazer o carnaval aqui no Espírito Santo Aí depois eu volto de vez pra São Paulo A gente vai fazer o programa do Rodrigo Faro agora A gente vai fazer a gravação do programa do Rodrigo Tem Domingo Espetacular Tem muita coisa legal que tá saindo agora nas mídias Álvaro Nobre é oficial em todas as plataformas No Instagram, no Youtube O povo pode chegar lá pra conferir Pra ver a autenticidade do trabalho O que a gente vem criando e tentando inovar, né? Como que você encara essa concorrência dentro do mundo artístico no Brasil Você consegue concorrer bem ou a concorrência é injusta? Eu acho que não existe concorrência Tem espaço pra todo mundo Eu acho que você tem que fazer com amor e bem feito Que o seu espaço vai ser cogitado, né? Então eu acho que tem espaço pra todo mundo Eu gosto de ver meus amigos crescendo Meus amigos felizes também trabalhando, vivendo da música Mas eu acho que a gente tem que concorrer com a gente mesmo Pra todo dia ser melhor Agora só mais uma pergunta Você tá com pressa, o empresário já tá chamando a atenção Me diga uma coisa Além de cantor, o que você faz, Aldo? Só canto Você tem uma formação? Você tem um curso do músico? Não, não Música Vivo da música há muitos anos já É a minha paixão, é o que eu sempre me dediquei E eu tenho muita gratidão por ter escolhido essa profissão Que é uma profissão que realiza meus sonhos Que me faz feliz dormir e acordar feliz Sabendo que eu amo meu trabalho Agora, tá casado, passa o microfone Tá casado, tá solteiro Tô casado com a A5 aí Com a A5 perdida aí Com a A5? Com a A5 Tô brincando, tô brincando A polícia bate, a polícia bate Tô solteiro Tô na pista, focado no trabalho Minha vida é trabalho Sem distrações Tamo na luta aí, meu querido Fala suas redes sociais, fazer um favor Álvaro Nobre Oficial Em todas as plataformas Agora eu vou pedir pra você tirar o óculos Pra mostrar esse rosto belíssimo que Deus te deu Cara de cansado danado Que o final de semana foi pesado Muito choves Eita bom, Leste Obrigado, meu irmão Que Deus abençoe você e sua família Tamo junto Compartilhe nossos vídeos É Giovanni Mara TV Tamo junto, Giovanni Eu espero poder fazer parte da sua história Já tá fazendo O futuro eu digo Entrevistei ele Eu continuo aqui na pobreza Que isso, nada Pensa grande que você vai Parabéns, sucesso Obrigado a você Diretamente de Marubá Conversando Com essa beleza De cantor Compartilhe nossos vídeos E se inscreva no canal Nosso nome é Giovanni Braga Diretamente de Marubá Vamos seguir até o carro, né Nós Diretamente pra cidade de Vitória Depois desse domingo Maravilhoso aqui Em Marubá Mas não conseguimos Conversar com o secretário Mas eu acho que O pessoal da prefeitura Tava ali Mas eu também Não quero mais incomodar Também tô cansado Já andei muito hoje Vamos deixar pro próximo show Maravilhoso aqui Maravilhoso aqui É isso aí Adeus